Aplausos Qual é que é no bagulho rapá Sou sujeito homem rapá Cheguei lá com a camarada lá, o camarada chegou lá pra mim Falei, demorou irmão, vamos fortalecer Uma foda bacana aí O cara, porra, demorou na hora, deixa eu ver qual é a situação aí Porra, na hora o cara botou pra fora, eu falei, qual é que é Meu irmão, vai ficar fazendo miserinha Pra mim rapá Tu tá maluco rapá, fazer miserinha de peru Pra mim rapá, tu quer morrer O cara, não porra, que maneiro rapá Tu tem 17 centímetros pra cima de mim rapá Papá, detestino a cara do vagabundo Porque eu sou sujeito homem rapá Meu negócio é o que, negócio é nem mulherzinha Não, mulherzinha fica cheio de caô Ah não, porra, tá doendo ao caralho Mestre a porra no seco meu irmão Mestre a porra aqui Mestre a parada aí meu irmão Tá ligado, o bagulho lá tem a feira enérgica O camarada chegou lá, tá ligado O camarada chegou na pavela pra conseguir uma situação lá Falei, demorou irmão O maluco lá que tava organizando a passeta da par lá Falei, demorou, chega aí, já é Vamos lá, porra meu irmão, o camarada bombando na moral Pá pá, porra de frente De porra, costa, frango assado Ladinho, do mimo junto Porra, conchinha Acordando outro dia O cara chega pra mim e fala Pô, vamos fazer um troca-troca Falei, qual é que é, meu irmão? Bagulho aqui é frenético Eu sou passivo, rapá No bagulho, rapá Eu gosto da meu lombo, rapá Que negócio de troca-troca Tu acha que eu vou querer Me embri... Qual é que é, meu irmão? Tá porra? Tá de bobeira? De três tiros pra alto Vagabundo correu Que eu sou sujeito Eu não sou macho pra caralho Agora eu vou falar na moral Eu não tô conseguindo me concentrar não O parceiro tá de perna aberta aqui Maior volumão Na moral, irmão Qual é que é? Pô, tô no depoimento aqui na situação, meu irmão Porra Tá afim de ganhar um classe A? Tem Playstation 3 já? Tem iPhone? iPhone, iPod, tem? Tá afim, parceiro? Vamos lá, depois Chega na situação Agora eu vou te falar na moral Eu tava na situação Que eu sou macho pra caralho Comigo não tem caozinho, não Eu sou macho pra caralho Eu sou macho pra caralho Eu sou macho pra caralho mesmo, parceiro Tá na situação lá O camarada chegou pra mim, meu irmão No meio da situação Camarada do nada Ficou de palmolescência Falei, meu irmão Como é que tu não se garante Chega pra mim de palmolescência, rapá? Tu tá mal... Aí, meu irmão Na moral Cruza as pernas aí Cruza as pernas Que eu tô ficando arrepiado aqui nessa porra Filha da puta Deixa eu botar pra me pegar, hein, irmão Comigo não tem caozinho, não, hein, parceiro Agora é o seguinte Se você chegar lá junto comigo Pra querer me apanhar na moral Ficar de palmolescência Fazendo miserinha de piroca pra mim É três tiros na tua cara Aplausos Aplausos Vem, ó, na hora, na hora, na hora Ai! Aplausos Vem, ó, soma aí Obrigado.